Que repercussão, gente. Que repercussão. Primeiro, toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Segundo, por que o Faialzinho não tinha compartilhado com vocês antes? Porque o contrato pedia sigilo. Então eu não podia dividir essa adrenalina de saber que eu estava perto de encontrar cinco craques da história do Galo. No primeiro contato, assim, eu não ia apresentar o evento e quando me falaram que eu ia apresentar, eu falei, tudo bem, como que é o evento? Aí eles falaram assim, vai ter um Hulk, o Ronaldinho. Eu só lembro do pessoal mexendo a boca assim, e estava assim, uau, 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 uau. A partir dali, meu amigo, eu sei que a profissão pede que eu seja frio, né? Extremamente profissional, meu coração estava igual a bateria da Portela a partir daquele momento, irmão. E aí veio a noite de ontem, hoje é sexta, a noite de quinta-feira. E eu juro pra vocês que eu não estava ansioso. Eu uso uma tática, por exemplo, para jogo grande. Eu não penso na partida, porque senão vai atrapalhar meu sono, alimentação e tal. Mas eu simplesmente não consegui dormir essa noite. Extremamente focado. Nas últimas 48 horas, todo mundo que me procurava falava olha, eu estou com trampo aqui, eu preciso me dedicar, eu preciso focar. Mas é muito difícil a segurar. Porque ali não estava o Fael jornalista. Estava o Fael menino, cara. Estava o Fael que já ficou muito em porta de hotel. pra ver o jogador do Galo, pra conseguir uma foto, pra conseguir um autógrafo. Então ali, eu sou focado, extremamente focado. Mas é inevitável ele, sem entrar numa máquina do tempo, falar assim, Fael, deu tudo certo, irmão. Posso conseguir. Ser Galo é bom demais. Tchau, Thy. Obrigado por assistir.